Olá, gente, tudo bem? Hoje trago pra vocês a caixa da Avon do ciclo 2 de 2024. Vocês sabem aí, né, que por conta de eu ser revendedora da Natura, meio que ativou o meu cadastro na Avon também. Então, assim, eu não peguei pra vender a Avon, vocês podem ver que eu não divulgo muito, nem nada, exceto se abrir o espaço digital, daí eu vou divulgar mais, né? Mas pra venda aqui, pro presencial, pelo menos, eu não peguei, assim, não pretendo vender, né? Não pretendo que seja uma marca ativa aqui comigo. Mas daí, em alguns ciclos, eu acabo passando pedido pra pegar alguns produtos pra mim, e o ciclo 2 tava muito legal, e eu fiz esse pedido e vim mostrar tudinho pra vocês, tá? Os esmaltes que eu estou utilizando, que inclusive, assim, gente, tá só o pó da rabiola, tá saindo tudo, são esses aqui, ó, Rasca o Casinha Branca, e esse aqui da Ritz Especialitar, que é um glitter lindo, que é o Diamante Lua Azul. Inclusive, eu preciso muito fazer minha unha, e aqui eu comprei esmaltes, então, de repente, né, se eu realmente gostar aí das cores, eu vou fazer. Gente, comentei aqui que eu não peguei pra vender, mas vamos supor, às vezes eu encomendo algum produto que, olhando assim, vamos supor que não foi muito do meu gosto. Aí pode acontecer de eu colocar pro pronto-entrega, tá? Mas alguns clientes perguntaram se eu vou fazer pedido, e daí eu não pretendo fazer pedido se eu tiver encomenda de cliente, tá? Não sei que seja, assim, um valor legal que dê pra eu fechar um pedido inteiro, porque eu acho que, pra mim, nem todos os ciclos da Avon valem tanto a pena, porque eu não conheço muito os produtos. Então, assim, pra fechar um pedido mínimo, eu gosto de deixar acumular, sabe? Algumas encomendas mesmo, alguns produtinhos que eu gostaria. Gente, aqui veio novamente a revista da Natura. Assim, eu fiz o pedido da Natura primeiro e da Avon em seguida, mas o sistema lá entendeu que ia me enviar as revistas tudo de novo, mas ok. Então, aqui a revista do ciclo 4 da Natura já tá no canal, tá bom? E tem open box do ciclo 2 da Natura, já tá postado. É... O que eu ia falar mesmo? Me esqueci. Ah, lembrei. Eu não sei porquê, mas a caixa da Avon demora mais pra chegar. Não sei se são sistemas diferentes, não sei o que que acontece, tá? Mas a caixa da Natura chegou no... Hoje é segunda, né? Então, hoje chegou a da Avon, a da Natura chegou na sexta-feira. É praticamente um dia de diferença. Gente, se eu tiver disponibilidade, vou gravar pra vocês a revista do ciclo 4 da Avon, mas não vou dar garantia, não vou garantia, assim, porque eu não sei como é que vai ser. Gente, o ciclo 2 eu achei bem bacana e eu fiz esse pedido por conta de alguns produtos muito famosos que estão bombando aí no TikTok. Inclusive, eu queria muito pegar de outras cores, mas somente essas que estavam disponíveis aqui. Quem adivinha aí que produto famosíssimo é esse que tá bombando no TikTok? São os batons Power Stage Glitter da Avon. Aí eu peguei aqui, quer ver, o Nude Pérola, peguei dois, porque eu provavelmente vou deixar um pra um pronto-entrega, né? Que nem eu falei, não vou... não pretendo fazer pedidos, mas o que eu tiver pra um pronto-entrega eu vou divulgar. Ai, meu Deus, será que eu vou pegar todos pra mim? Ai, nem para na minha mão. Deixa eu ver aqui pela base. Ó, esse Marsala aqui com certeza eu vou pegar pra mim. Então, vou abrir ele já, mostrar pra vocês. Nossa, gente, eu quis muito esses batons, muito, muito, muito. Eu não lembro onde eu tava, eu não vou lembrar exatamente a situação, mas acho que eu fui em algum... Sabe quando você vai em loja, assim, no centro da cidade, aí você vê, assim, disponível? Peraí que tá meio escuro, peraí, gente. Eu vou subir o ISO aqui, pronto. Sabe quando você vai em alguma loja, assim, no centro da cidade, aí você vê disponível? Eu acho que foi em alguma situação dessa que eu vi esses batons. Eu quase comprei, daí eu falei assim, ah, não, não vou comprar aqui, né? Em tal lugar que eu não lembro qual que era. Eu vou pegar pelo meu cadastro, agora eu tenho, né? O cadastro da Avon. Ai, que lindo! Poderosíssimo! Ó, esse aqui é o Marsala Radiance. Vou fazer um rabisquinho aqui na minha mão, tá? É que aqui não vai dar pra vocês verem o efeito do glitter, porque você tem que friccionar um lábio no outro pra ativar o glitter. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu queria já usar os batons Power Stay porque vocês falam muito bem. Deixa eu só tirar uma foto aí, peraí. Pronto. Muitos e muitas de vocês falam muito bem desses batons aqui da linha Power Stay, que duram muito, e esses de glitter ficaram mais famosos na internet. Então, como eu não tenho muito batom de glitter assim, eu preferi comprar o Power Stay versão glitter. Outro que eu quero pegar aqui pra mim, que eu faço questão, é o Nude Pérola, que é um dos que eu mais vi divulgação. Se você gosta desse tipo de vídeo de open box, já deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 90 mil inscritos. Ó, Nude Pérola. É que lindo. Ah, eu não vejo a hora da avão liberar espaço digital pra eu poder colocar link pra vocês comprarem online comigo. Ah, ele é mais discreto, mais legal também, né? É bom ter batom discreto. Se deixar, eu compro muito batom com muitas cores, sabe? Olha que bonito. Tá com iluminação aqui no meu quarto, tá? Então, talvez vocês estejam vendo um pouquinho mais claro. Cheirinho bem gostoso, cheirinho de avão. Cheirinho de avão. E aqui, será que eu vou abrir? Ai, gente, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar esses dois abertos por enquanto. Esses dois aqui são certeza vão pegar pra mim, tudo bem? Daí eu vou experimentar, se não ficar pegajoso. Se eu gostar, daí eu pego esse cereja pra mim. Mas vocês sabem que eu sempre faço uns feedbacks mais rápidos e mais ágeis lá no meu Instagram, que é arroba Tamiris Underline Cosméticos. Então, não deixe de me seguir por lá. Porque nem todo conteúdo vale a pena trazer pro YouTube. Porque o YouTube é a plataforma de vídeos mais longos e tudo mais. Então, às vezes eu acabo postando na parte de shorts aqui do YouTube. Mas ele tem uma limitação de tempo. Então, muitas vezes, lá no meu Instagram, eu acabo tendo um feedback mais rápido pra vocês, tá? Aqui, gente, eu sou apaixonada pelos esmaltes da Avon também. Então, eu comprei alguns que estavam na oferta. Vamos lá. Vou começar por esse, que é o Lua de Cristal. Sempre que eu vou comprar algum produto, eu sou desconfiada da revista e com razão. É assim, já aconteceu diversas vezes de eu ver a cor de um produto na revista e quando chegou era a outra. Então, eu gosto muito de ir lá pro Instagram, pesquiso pela hashtag do produto, tipo Esmalte Avon Dream to Shine. Aí eu vejo o que as pessoas que realmente compraram estão postando de foto, sabe? Então, isso me ajuda muito na hora de escolher as cores. Mas vamos lá, espero que eu goste. Esse aqui é o Lua de Cristal. Ai, que lindo! Vou escurecer um pouquinho pra vocês, tá? Ai, que esmalte lindo. Ele é como se fosse um prata meio acinzentado, clarinho, com brilhos prateados. Lindo, lindo, lindo. Ó, aqui vai dar pra vocês verem melhor. Tá vendo, ó? Bem bonito. Inclusive, essa unha que eu fiz aqui foi a unha do ano novo, então perdi a oportunidade, né? Aí, comprei aqui também, deixa eu seguir na mesma linha. Outro do Dream to Shine é o Sonho de Ouro. He, 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 he. Hum, bonito. Ele é bonito, mas dependendo do tom dourado que eu aplico na minha unha, ele fica meio que sem destaque no meu tom de pele. Esse aqui, olhando, talvez ele fique bem discretinho na minha unha, sabe? Assim, no contraste com o meu tom de pele. É lindo, mas não sei se vai ficar tão bom em mim. Tá? Então, pode ser que eu coloque ele pro pronto-entrega. Comprei aqui também da linha Cursed Crystals Jojo, não, Pop. O que que eu li, Jojo? Eu, hein? Esse aqui é o Roxo Electric. Inclusive, como a Avon coloca nome em inglês, né, nos produtos, eu fico chocada. Uau, menina! Olha isso aqui, que lindo. Nossa, eu queria gritar aqui agora, gritar. Ai, que lindo! Dá só levei. Ai, gente, como vocês me aguentam, hein? Me diga. Esse Avon Flurkin aqui... Não, é o Crushed Crystals, enfim. Ah, tá. Eu fico meio confusa nas linhas. Agora eu lembrei. Esse aqui é igual aquele rosa cristal. Beleza, show, maravilha. Sei que ele tem uma qualidade maravilhosa. Aí tem o Flurkin Crystals. Que ele é mais áspero, assim. Daí, aquele lá, eu percebo que dá muita diferença entre uma cor e outra. Eu tenho um azul que é lindo, aí eu vou pro rosa, o rosa já é super sem graça. Então, realmente, acho que em algumas linhas varia de cor pra cor. E esse aqui ainda é do Crushed Crystals, é o rosa cristal. Ah, esse aqui eu vou deixar pro pronto entrega, esse aqui eu já tenho. Esse aqui, gente, desde que eu era manicure, eu sempre comprava. É um dos melhores Soze Golds, um dos mais lindos que eu já vi na vida. Nossa, perfeito, igualzinho, ó. Nossa, tá meio borrado aqui, meio sujo. Pronto, tá limpo agora. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui vai pro pronto entrega, porque eu tenho, acho que uns dois na minha caixinha de esmalte. Aqui, gente, fui fuçando lá o... Antigamente tinha um revistão da Natura, da Natura não, da Avon. Não sei se vocês chamavam assim, mas quando eu vendia pra Rose, que era uma amiga da minha mãe. Eu vendia pra ela há muitos anos atrás. Ela deixava, às vezes, o revistão comigo. Então, acho que o revistão agora virou lá o sorte do dia, em poro, sei lá o que, que eles vão trocando os nomes. Então, eu fiquei fuçando nessa parte de Outlet lá e comprei esse Avon Power Stay juntas, que foi uma coleção... Uma coleção, uma coleção aí, temporária. Aí, fuçei e encontrei esse. Gente, dá pra vocês perceberem que eu amo tons de roxo, né? Ai, ai, ai. Amo, amo, amo. Tem um monte de batom roxo, um monte de esmalte roxo e continuo comprando. Ai, que lindo. Esse aqui eu vou passar, porque esse aqui vai ser meu, tá? Vou passar só pra vocês terem uma noção aí da diferença com e sem o brilho. Nossa, que cremosaço. Hum, caramba. Olha, eles vão ter até um tom parecido. Foca aí, bebê. Eu tô viciada numa página de... Uma página de humor lá do Instagram, que narra comidas. Aí, ele fala, não sei o que lá, bebê. Ó, aqui... Esse aqui tá secando, né? Ele tá úmido, então não vai dar pra ver tanta diferença. Mas, ó a diferença dos que tem glitter, tá vendo? Esse aqui vai secar, então vai sumir esse brilho. Bem bonito. Avon Power Stay na cor uva rosada. Tá bom? Pra quem quiser saber, de repente você vai fazer o seu pedido. E esse produto ainda tá disponível lá pra compra. Ai, menina, que pequeno, mas tá bom. Tava ciente. Comprei esse hidratante aqui do Petit Attitude, loção perfumada para o corpo. É... Eu achei que fosse 100ml, mas tava num preço legal, então ok, sem problemas. Eu só tô, assim, aceitando que é bem pequenininho, mas é legal ter pra viagem, né? Mas eu tenho vontade de comprar alguns perfumes da Avon, mas eu não tenho muito acesso a amostras. Ah, dá pra sentir aqui, ó. Hum, gostosinho. Um cheiro bem infantil, um pouco artificial, assim. Mas gostosinho. Não sei ainda se eu vou pegar pra mim, tá? Eu achei um cheiro gostoso, mas bem infantil. Não sei se na prática eu vou usar realmente. Então, talvez eu coloque pro pronto-entrega. Daí, comentei com vocês que eu tava, assim, irritada com a Avon, porque eu fui comprar a amostra no meu último open box. E daí eu paguei, tipo assim, 6 reais numa amostra de 1ml. Era pra vir em 3, pelo menos, né? Sei lá que erro que deu, o que aconteceu. Eu só sei que falei, gente, pagar 6 reais em 1ml é quase um pouco mais fácil de comprar o frasco inteiro, né? E daí o pessoal me deu a dica de comprar demonstrador. Denis espirrou, não sei se deu pra ouvir. E daí eu comprei esses demonstradores aqui, agradeço quem deu a dica. Nossa, fazia muito tempo que eu não via os demonstradores da Avon. Até me esqueci que eles eram, assim, maiorzinhos, sabe? Então, vamos lá. Esse aqui é o Far Away Glamour. Deixa eu ver, tem que virar direto? Ele não tem pininho? Eu vou tentar sentir... Deixa eu ver. É que eu tô com um perfume aqui, mas eu vou fazer assim, ó, no pulso. Gente, primeiras impressões, assim, eu sei que ele já lançou faz um tempinho. Eu acho que foi o último Far Away que foi lançado, inclusive, mas... Não sei, assim, quão atual é, tá? Mas eu comprei porque tava disponível lá e... Vamos devagar ir fazendo a coleção de amostras, né? Hum, forte. Bem forte. Bem diferente do Far Away que eu conheço, porque a minha referência é o Far Away tradicional. Então, pra quem conhece e também sabe que ele é bem potente, assim, ele tem uma característica muito forte. Então, esse Glamour eu achei diferente, mas bem floralzão, levemente frutado, mas um floral pesado. Não fez muito o meu estilo. E esse aqui, assim, é gostoso, tá? Mas só deixando claro, é gostoso, só não fez muito o meu estilo. E esse aqui é o For... é o... perdão, Attraction Sensation For Her para Ela. Vamos lá. Vou aplicar no outro pulso. Primeiras impressões. Nossa, é diferente. Ele é um frutado... deixa eu ver aqui. Ele é um frutado especiado na minha pele. Achei um pouco forte, achei um fundo amadeirado. A saída dele tava agradável, tava mais agradável pra mim, assim. Tava só frutado, agora pesou pro amadeirado. Mas é legal, é importante de eu conhecer, de eu saber. Às vezes vocês me perguntam, pede opinião. Ah, tal perfume se parece com esse. Então, acho que é importante que eu tenha um conhecimento, né? Mais vasto aí da perfumaria, principalmente sobre a perfumaria nacional. Então, que bom que eu comprei o demonstrador. Pelo menos pra conhecer, tá bom? Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, me sigam lá no Instagram. Arroba Tamiris Underline Cosméticos. Que conforme eu for usando esses produtos, vou trazendo o feedback pra vocês, tá bom? Mas eu tô muito feliz aí de ter conseguido. Ai, nem acredito! Gente, eu sempre falo. Sabe quando você fica ali no Instagram, no TikTok, aí você vê o vídeo de uma blogueira, o vídeo de outro, o vídeo de outro, o vídeo de outro. Gente, o tanto que eu vi vídeos sobre esse Pore Stay Glitter aqui. E ter eles na minha mão aqui. Ai, eu fico muito feliz. Quero logo usar. Ai, delícia, maravilhosos. É isso, gente. Agora eu vou, senão eu fico aqui batendo papo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comprar Natura comigo, vamos pegar a revista da Natura aqui. Vocês podem usar os meus cupons TAJANEIRO3 ou TAJANEIRO4 pra ter 15% de desconto. Tô exemplificando aqui com a capa da revista 4, mas o ciclo atual, que tá lá, ó, hoje é segunda-feira, mas provavelmente na quarta-feira, dia 10, vai entrar o ciclo 2, tudo bem? Então, anotem aí. O Uno Infinito tá pra voltar no ciclo 2. Então, fiquem de olho, dia 10 de janeiro, ciclo 2 deve entrar no espaço digital. Agora eu vou até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!